Quando o sol no horizonte ilumina a cidade do meu coração Patrocínio, és história, és orgulho, és o berço do meu time campeão Patrocinense, patrocinense, que alegria é te ver vencer Sua garra, sua raça e vitórias jamais poderei te esquecer Patrocinense, patrocinense, que alegria é te ver vencer Sua garra, sua raça e vitórias jamais poderei te esquecer E na riqueza de suas terras no cerrado O ouro negro famoso no mundo Com a águia soberana a cantar Patrocinense, és franco, és grenar Patrocinense, patrocinense, que alegria é te ver campeão Não se esqueça jamais do seu povo És pedaço do meu coração Patrocinense, patrocinense, que alegria é te ver campeão Não se esqueça jamais do seu povo És pedaço do meu coração Quando o sol no horizonte ilumina A cidade do meu coração Patrocínio, és história, és orgulho És o peço do meu time campeão Patrocinense, patrocinense, que alegria é te ver vencer Sua garra, sua raça e vitórias jamais poderei te esquecer Patrocinense, patrocinense, que alegria é te ver vencer Sua garra, sua raça e vitórias jamais poderei te esquecer E na riqueza de suas terras no cerrado O ouro negro famoso no mundo Boa águia soberana a cantar Patrocinense, és franco, és grenar Patrocinense, patrocinense, minha alegria é te ver campeão Não se esqueça jamais do seu povo És pedaço do meu coração Patrocinense, patrocinense, minha alegria é te ver campeão Não se esqueça jamais do seu povo És pedaço do meu coração Patrocinense, patrocinense, minha alegria é te ver campeão Patrocinense, patrocinense, minha alegria é te ver campeão Patrocinense, muita alegria é te ver campeão Patrocinense, minha alegria é te ver campeão Não se esqueça jamais do seu povo Óndio Econes, com estourcer